Durante 34 minutos, o prefeito Padre Valmi Lima fez uma prestação de contas das ações realizadas no ano passado e anunciou os projetos que deseja executar em 2019. Para o gestor, o equilíbrio financeiro foi o principal desafio enfrentado nos últimos 12 meses. Mas mais do que falar do desafio, para a gente foi confortável falar do que se alcançou mesmo com o desafio. Encerramos o ano de 2018 como nunca havia encerrado em outros tempos, com 13º todos em dia, com salário em dia, iniciando hoje, já 2019, com todos os servidores, nada melhor do que estar com o salário de servidor em dia. Para 2019, o prefeito citou obras e investimentos que podem ser executados dentro da realidade orçamentária do município. Além da manutenção de espaços e prédios públicos, ele citou obras de calçamentos e ampliação do Parque de Iluminação Pública. Já ampliamos a questão do Belo Norte, ali do Pantanal, mas nós já temos compromisso, temos meios e recursos para realizar a extensão da rede elétrica ali no Matadouro, na questão também do bairro Naipoeiras e outros bairros, a mudança de algumas ruas, de Paralampalete, da cidade, temos recursos, sim. Com relação aos calçamentos, nós já iniciamos com recursos do governo do Estado, nós já começamos, sim, lá na comunidade da Vila dos Soldados, e eu vou estar no pé do governador, dos nossos deputados, dos nossos senadores aqui, que fomos que elegemos, que apoiamos, que tivemos isso, buscando, pedindo, buscando mais. Mas, entendeu? Junto ao presidente também, quem tem mais proximidade com ele, vamos até ele, porque não é para mim, não é para o governo do Estado, é para o povo, e o povo precisa, o povo merece e, sobretudo, o povo tem direito. Como destaque, o projeto social de carteira de habilitação gratuita para pessoas de baixa renda e a esperada convocação do restante dos aprovados no último concurso do município. Você pode ter ideia que foi, acho que, um dos maiores concursos que o Pinto já realizou, com o número de vagas. Não só esse fato, mas não só o maior número de vagas, mas o dos concursos que mais foi rápido serem convocados. A gente via aí que, em outros tempos, um número bem menor era chamar nos últimos momentos e havia uma periga, porque um tirava, o outro botava. Nós chamamos quase todos, faltam pouco. Acho que não falta 20%, nós vamos chamar, sim, a esse ano. Já temos um compromisso para chamar uma parte deles agora em junho. O discurso do prefeito foi acompanhado por uma plateia formada por secretários, assessores, correligionários e 13 dos 15 vereadores. Não compareceram à sessão os parlamentares Chaguinha e Maté. Este último se recupera de uma cirurgia. A mensagem do executivo foi bem recebida na Casa Legislativa. Eu fiquei muito feliz, porque ele aqui prestou conta do que nós fizemos, o todo da administração junto com todo mundo. E o ano realmente, o ano 2018, apesar que foi frisado pelo prefeito, as dificuldades financeiras, ele veio um momento muito difícil na economia do país. E Picos desenvolveu. Picos fez obras importantes, estruturantes, buscou muita força nesse sentido. Então, o prefeito está de parabéns. Obras realmente que fizeram a diferença diante de um quadro tão difícil na questão financeira. Também prestou conta da sociedade, da regularidade dos pagamentos de todas as secretarias, como também dos fornecedores. Então, mostra a seriedade dessa administração. O prefeito, dessa vez, explanou seus projetos. A gente vê que realmente o prefeito veio preparado para o ano de 2019, tem um planejamento, tem uns objetivos e a gente espera que dê tudo certo. E realmente, essas obras que ele explanou hoje na Câmara Municipal, nós iremos cobrar e torcemos que dê certo.